Primeiro, eles apagam a luz do pilotão, a vítima está morando de frente, era o ano de 2003, a vítima está lá na cozinha da casa em frente, aí o sargento Bully vai e mira um lês azul que furta a mente na testa da vítima. Logo em seguida, o sargento que mirou o laser, o sistema aposenta ele. O cenário foi mudado, o cenário do golpe foi mudado, golpe de mudança de imagem. A janela por onde o sargento Bully mirou o laser, hoje é uma parede, não é mais uma janela. E a porta do pilotão que antes era de madeira, hoje é uma porta de vidro. Então, o cenário do princípio do golpe foi mudado. Tchau!